Hoje a gente vai conversar sobre meio ambiente. A gente vai falar aqui sobre consciência e responsabilidade ambiental. E eu vou trazer três pontos, três aspectos que você precisa ensinar para o seu filho. Olá, eu sou a Bel e esse é o Conta Outra. Aqui a gente conversa sobre literatura infantil e sobre várias outras coisas que envolvem o desenvolvimento e a educação das crianças. Nesse vídeo de hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre educação ambiental, sobre consciência ambiental. E claro, eu vou trazer algumas indicações de livros sobre esse assunto. Se você é novo por aqui, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo. Você também pode me acompanhar lá no Instagram. Lá a gente conversa mais de pertinho. É arroba.contaoutra.literatura Eu tive uma super educação ambiental. Meu pai gosta muito desse assunto para ele. A preservação e o cuidado com o mundo, com o meio ambiente, é o princípio de vida. E isso fica muito claro em tudo que ele faz. O grande hobby do meu pai é cuidar da natureza. É cuidar da horta, é plantar árvores, é cuidar do jardim. Em todos os lugares que os meus pais já moraram, e foram alguns, vários, o meu pai sempre transformou o jardim. Ele sempre transformou o entorno da casa, o pátio, tudo, todos os lugares onde ele podia, plantando árvores, plantando flores, cuidando, cuidando da natureza. Quando eu era criança, boa parte da minha infância, a gente morou em uma cidade bem pequena e tinha uma casa com um grande pátio, grande mesmo. A gente morava na cidade, mas no nosso pátio tinha espaço para galinha, para porco, cachorros e muita árvore. Muita árvore frutífera, muita árvore árvore, assim. E a gente convivia muito com agricultores, então o falar sobre a agricultura, falar sobre a natureza, sempre teve muito presente na minha vida. Além disso, o Globo Repórter sempre foi o programa da família, especialmente quando falava sobre animais, sobre bichinhos, sobre natureza. Sempre que meu pai via uma chamada, e depois eu ou meu irmão, a gente já marcava assim, Ah, essa sexta a gente vai assistir Globo Repórter. Até esses dias, durante a pandemia, eu vi que ia ter um programa super especial, super bonito. E aí eu já mandei mensagem para o meu pai e a gente ficou assistindo junto. E ter uma educação tão ativa, onde esse assunto sobre a preservação e o cuidado com a natureza, me fez crescer tendo isso em mim. Desde sempre, se eu vejo uma pessoa na rua, assim, jogando o seu lixinho, papel do chiclete no chão, eu olho feio para ela. Aqui eu sou super simpática, mas na rua eu encaro a pessoa, assim, tipo... Consegui? Será? Fazer minha cara de... Eu não acredito que tu não vai juntar esse papel. É, eu de fato, eu encaro, assim, não tenho muita noção, sou um pouquinho expressiva demais. E posso, inclusive, acabar apanhando um dia. Mas é que jogar lixo no chão, para mim, é uma coisa tão inconcebível, pela educação que eu tive, que eu não consigo entender como uma pessoa pode achar normal jogar um papelzinho no chão e não colocar no seu bolso para jogar numa lixeira, em algum lugar adequado. Mas, então, vamos aos três pontos que são fundamentais na minha vida, na minha formação socioambiental e que são fundamentais para a educação da sua criança e para a sua também, que eu espero que, assim, né, você não seja dessas pessoas que saem por aí jogando lixo no chão. Tô braba. O primeiro ponto muito importante, para mim, é em relação ao desmatamento. É muito comum, muito mais comum do que a gente imagina, as pessoas terem a mentalidade de que árvore atrapalha, de que árvore dá sujeira, de que árvore pode cair em cima da casa, pode fazer qualquer coisa e que tem que tirar. Tá? Às vezes, em alguns momentos, a gente precisa tirar a árvore. Por exemplo, quando a gente construiu a nossa casa, a gente precisou tirar árvores para que a casa fosse construída. Mas, a gente plantou outras. Árvore é vida. As plantas, elas fazem com que o nosso sistema, com que o nosso ar fique limpo, para que o ciclo da água funcione, para que a chuva funcione, para que a poluição seja amenizada. Então, mundo, mundo, você precisa entender que se você arranca uma árvore, tem que plantar outra. Isso, para mim, sempre foi uma coisa muito óbvia. Mas, esses dias, esses dias, já faz mais de um ano, eu estava viajando, estava no Nordeste, e estava em um carro de aplicativo, viajando entre Olinda e João Pessoa. Uma viagem de uma hora, mais ou menos. E o motorista ali, super simpático, puxando assunto durante aquele tempo, mesmo que eu queria dormir. Mas, enfim, meu marido estava dando assunto para ele, então, estavam ali conversando. E ele estava dizendo que, alguns meses atrás, antes de vir trabalhar com o carro de aplicativo, ali no litoral, ele estava trabalhando de tratorista, na Amazônia. E sabe qual era a função dele? Era derrubar a mata. Era derrubar a mata virgem. Para derrubar a floresta amazônica. Isso me deu um choque tão grande. Porque uma coisa é a gente ver ali, as propagandas no Jornal Nacional, assim, que realmente não fazem efeito nenhum, em mim, pelo menos, não fazem, tá? Vê a propaganda, ah, desmatamento, ah, queimada, mas, sei lá, é longe, né? A gente não vê. Mas vê uma pessoa que estava lá fazendo uma coisa que é errada, não é para desmatar uma floresta que é preservação ambiental, não é, gente, não é. Mas acontece. Essa noção de que a gente precisa das árvores e de que se a gente tira uma, a gente tem que pôr outra, mesmo que seja em outro lugar, mas tem que ter essa compensação, ela não está em todo mundo. Então, você que está educando uma criança, você precisa colocar na cabecinha dessa criança que precisa cuidar da natureza, que precisa preservar as árvores, que precisa plantar árvores, que precisa restaurar a vegetação do mundo. E se você não mora num lugar onde possa fazer isso, né, de ver as árvores, de plantar as árvores, mesmo que a gente sempre dá um jeito de ter essa experiência uma vez na vida, eu tenho um livro que é muito legal, que eu acho, talvez, que esteja esgotado, mas, enfim, talvez você consiga conseguir ele, você possa conseguir ele em algum lugar, que é esse aqui, Na Floresta do Bicho Preguiça. É um livro muito legal, ele é pop-up, né, tem até um vídeo onde eu mostro ele, e ele mostra aqui uma mata, e aí mostra aqui, deixa eu ver, né, ela começa a ser desmatada, derrubada, e todos os bichinhos fogem ou morrem. Enfim, é um livro muito legal, lá no final as coisas ficam felizes de novo, mas ele fala sobre esse assunto que é super importante e que não é óbvio pra todo mundo. Então, ensina isso pra sua criança. O segundo ponto é em relação ao cuidado dos animais, especialmente os animais silvestres, mas em relação ao cuidado dos animais em geral. A gente tem uma fauna fascinante, né, o Brasil é muito rico em fauna e flora, mas muitos desses animais estão, sim, correndo risco de extinção. E, assim, o que acontece quando algum animal é extinto? Vocês já aprenderam, né, vocês aprenderam na escola ali a cadeia alimentar, como ela funciona. Bom, ela funciona como um ciclo. Se, em algum momento, esse ciclo é quebrado, o resto todo se desequilibra. Outra coisa que pra mim, né, na minha mentalidade é inconcebível, é a caça, os animais, especialmente as onças. Eu tenho um apego por onças, assim, meu sonho é enxergar e talvez poder tocar numa onça um dia, desde que não seja perigoso. E, recentemente, eu tenho visto muita coisa de que ainda é real a caça às onças. As pessoas ainda caçam onças, né? Ano passado eu vi muitas reportagens sobre isso, assim, de pessoas que caçam simplesmente por prazer, né? Ainda se é, sei lá, uma onça que tá matando um rebanho, a gente até entende, assim, né? Porque, enfim, é ali a vida, é o dia a dia, é o ganho e a pão das pessoas. Mas caçar simplesmente por prazer, por esporte, ah, isso não me desce. E isso é uma coisa que a gente precisa ensinar pras crianças. A gente precisa ensinar elas a terem e a cultivarem esse amor e essa compaixão pelos animais. E eu tenho aqui uma coleção, na verdade eu tenho só três, a coleção é maior, de livros que mostram a nossa fauna pras crianças. Essa coleção dos brasileirinhos, tem vários, né? É do Lalau e da Laura Beatriz. E esses livros, eles trazem sempre um poema, um texto sobre algum animal, e a ilustração, uma informação científica sobre ele, falando sobre o nome, sobre onde vive e tal. São livros muito ricos e que permitem que em casa vocês tragam essa conversa, falem sobre os animais que estão lá na mata, falem sobre a importância de cuidar das matas pra preservar a vida desses animais e da importância deles pro equilíbrio, pro equilíbrio ambiental. Por último, em terceiro lugar, uma informação muito importante, assim, uma noção que eu fui ter só depois de adulta, uma coisa que eu só me dei conta depois de adulta e que pra mim foi assim, ó, um mind-blowing facts, assim, é em relação ao lixo. Eu me dei conta só depois de adulta, eu sempre soube, né, que lugar de lixo é na lixeira, não dá pra ficar jogando as coisas fora por aí, mas eu só me dei conta depois de adulta que não existe fora, que não existe jogar fora. Quando a gente joga uma coisa fora, a gente não tá só jogando fora, a gente tá tirando ela da nossa casa, né, tá abrindo espaço na nossa casa, mas essa coisa está indo pra outro lugar. E o que que esse fato muda na minha vida? Esse fato não muda na forma como eu vou descartar as coisas, até muda, né, a gente tem que procurar sempre a melhor forma de descartar, hein, coleta seletiva, não põe o lixo misturado, separa, não te custa tanto assim, é um hábito, assim, uma coisa que tá, vai te dar uns 15 minutos a mais na semana, mas, pô, né, vamos pensar no coletivo. Perceber que não existe fora, que não existe onde jogar fora, que esse fora vai ser em algum lugar do planeta, muda no momento em que a gente adquire as coisas, muda na nossa forma de consumir, porque a gente olha, eu passei a olhar pras coisas que eu compro, não sempre, às vezes eu esqueço, mas eu tento fazer esse exercício, de pensar sempre o que que eu vou fazer com essa coisa na hora em que ela não for mais útil pra mim, e pensar se realmente vale a pena, se o uso que eu vou ter vai compensar por esse descarte, ou se tem alguma outra coisa que eu posso reaproveitar. Isso em diversas áreas, né, roupas, pô, a gente pode comprar roupas em brechó, eu adoro comprar roupas em brechó, ou ganhar roupas das pessoas, né, reutilizar as coisas, e também na forma como a gente descarta. Eu sei, às vezes dá um pânico, às vezes eu tenho um circuito, quando tem muita bagunça em casa, mas muitas vezes as coisas que não servem mais pra gente podem ser muito úteis pra outras pessoas, então é muito importante que a gente pense nisso, que a gente já ensine isso pras crianças. E em relação a isso, eu não tenho nenhum livro. Que bom, né, porque eu já tenho tanto. Enfim, acho que por hoje é isso, uma conversa grande, lembrando os três pontos que eu acho extremamente importantes, que as crianças cresçam com eles assim, ó, gravados no coração, pra que o mundo possa ser um pouco diferente. A gente precisa cuidar da vegetação, das árvores, não dá pra sair desmatando tudo. A gente precisa cuidar dos animais, da nossa fauna. Quando a cadeia alimentar entra em desequilíbrio, esse desequilíbrio reflete na nossa vida. Terceiro ponto, não existe fora. A gente precisa ter consciência de que o nosso lixo vai pra algum lugar e produzir menos lixo. E é isso aí, um vídeo bem diferente, mas com temas que eu acho realmente muito importantes e muito necessários que as crianças aprendam. Você concorda comigo? Tem outros pontos nesse assunto, assim, meio ambiente, que você acha que são também extremamente importantes que as crianças aprendam desde cedo? Conta pra mim ali nos comentários, vamos conversar um pouco mais sobre isso. Muito, muito, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você gostou, dá uma curtida, deixa teu like e compartilha ele, manda ele pra outras pessoas que possam gostar desse vídeo também. Por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!